Alô, meu Nordeste! Do Arraia e a Catedral A moeda corrente é o Gonzaga De repente o cordel vira jornal A bandeira do país já vem cortada E então vai pendurada balançando no varal Quando o Júnior chega no sertão E aí? A fogueira esquenta o coração Ai, que emoção ver o povo tão feliz O Nordeste vira o país, o país do São João Ai, que emoção ver o povo tão feliz